E aqui no Hotel Max Sud Plaza você pode assistir o show do Sérgio Rabelo que já está entrando no segundo ano de sucesso O teatro do Max Sud Plaza, que aliás fica sempre lotado, todo mundo vive de rir Porque realmente é uma delícia, um humor gostoso, inteligentíssimo que o Sérgio Rabelo tem Você aproveita, conhece o hotel que é muito bonito, passa umas horas agradáveis, traz a namorada Venha com os amigos, com o marido, com a mãe, com a avó, com a família toda Porque é realmente um espetáculo muito gostoso e sempre com a casa lotada A plateia, como você está vendo, delira do começo ao fim Porque o humor é mesmo muito inteligente Eu faço questão sempre de comentar a respeito disso O show acontece de sexta e sábado às 9 horas da noite e você paga R$25 Aí você assiste o show, ri bastante, porque inclusive o Sérgio Rabelo tem um slogan que diz assim O seu riso garantido ou o seu mau humor de volta E mau humor a gente não quer de jeito nenhum E por R$25 você delira, você ri muito mesmo e aprecia de perto toda a inteligência do humor de Sérgio Rabelo Aí depois que você sair do teatro, você vai ter direito de jantar no bingo por mais R$10 Aí você vai ter o prato principal, tem um drink, tem a entrada, tem a sobremesa também Pagando só mais R$10 Quer dizer, você faz um passeio diferente junto com o seu marido, com a sua mulher ou com a sua família E quem sabe também arrisca uma sorte lá no bingo Teatro Maxud Plaza, você pode apreciar o show do Sérgio Rabelo Que o título é Quem é vivo sempre desaparece Então pra você que quer assistir, já sabe De sexta-feira às 9 horas da noite, sábado às 9 horas da noite também O telefone aqui do Maxud, pra você ligar, pra pedir maiores informações É o 253-4411 Olha, show do Sérgio Rabelo Quem é vivo sempre desaparece Você não morre de rir, você vive de rir Realmente é um amor muito inteligente Eu faço questão que você venha pra dar muitas gargalhadas